Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Só toca ele, mano, só toca ele, meu amor, no DS, tá ligado? E agora ele é da quadrilha, porra, da quadrilha de monstros Aê, DS, Cafetão das Piranhas É ele mesmo, é, mano, DJ DS, carai Aê, Piranhas, esse nome aqui, esse nome aqui tu conhece, né? Tu conhece Foi pra ficar tranquilo, do jeito maneiro Foi pra ficar tranquilo, do jeito maneiro É Poc, Poc no teu grêlo É Poc, Poc no teu grêlo É Poc, Poc no teu grêlo Poc no teu grêlo Esse é o barulho, então não é, te desespera Esse é o barulho, então não é, te desespera É Poc, Poc no teu grêlo Poc, Poc no teu grêlo É Poc, Poc no teu grêlo Poc no teu grêlo É Poc, Poc no teu grêlo Poc no teu grêlo Pega a visão do Trem Piranhas É o DJ DS, é o Murilo MT O baile tá lotadão e não tem como eu me mexer Vou subir no paredão só pra ver teu bumbum tremer Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer pica, cara de quem quer vara Cara de quem quer pica, cara de quem quer vara Cara de quem quer pica, cara de quem quer vara É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? Na favela só toca ele mano, só toca ele Meu mano é o DS, tá ligado? E agora ele é da quadrilha porra Da quadrilha de monstro Olha o DS, cafetão das piranhas É ele mesmo, DJ DS caralho Olha o piranhas, esse nome aqui, esse nome aqui tu conhece né? Tu conhece Vou pra ficar tranquilo do jeito maneiro É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo Esse é o barulho então não é de desespero Esse é o barulho então não é de desespero É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo É poque poque no teu grilo Poc no teu grilo É poque poque no teu grilo Poc no teu grilo Pega a visão do trem piranha É o DJ DS, é o Murilo MT O baile tá lotadão e não tem como eu me mexer O baile tá lotadão, não tem como eu me mexer Vou subir no paredão só pra ver tua rabã mexer Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer picar Cara de quem quer vara É pock pock no teu grelo É pock pock no teu grelo É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né?